Música Assista agora em sintonia com a fé Oferecimento ultrafarma.com.br Que olhe os desconhecidos na carruagem de frente pra mim Ou siga as abelhas atarefadas junto a colmeia antes do meio dia de verão Ou animais pastando na campina Ou passarinhos Ou a maravilha dos insetos no ar Ou a maravilha de um pôr do sol Ou das estrelas cintilando tão quietas e brilhantes Ou o estranho contorno delicado e leve da lua nova na primavera Essas e outras coisas Uma e todas pra mim são milagres Umas ligadas às outras Ainda que cada uma bem distinta E no seu próprio lugar Walt Wiltman E assim estamos juntos em sintonia com a fé Eu quero agradecer a sua audiência, o seu carinho Bom dia! Sabe, Senhor, tenho medo Do teu caminho me afastar Sou tua ovelha ferida Se eu me perder, vem me encontrar Não temas Confie O meu amor é muito grande Pode crer Conheço Conheço Teu nome Teu nome És meu Jacob Só pergunto Reinos por você Diga comigo Eu acredito Eu acredito Na graça de Deus Eu acredito No milagre Eu tenho fé Em meu coração Em meu coração Eu já recebi Toma posse, meu irmão Eu tomo posse Da tua graça Eu tenho fé Recebe, meu irmão Deixa Deus fazer milagres na sua vida Acredita Confia Não duvida Existe dúvida no seu coração? Aquele pensamento Será que Deus pode mesmo? Será que Ele está olhando pra mim? Será que Ele ouve a minha prece mesmo? Será que Deus faz a obra mesmo? Acredita E diga sim Eu acredito Eu confio Eu tomo posse da graça Eu recebo no meu coração Essa graça maravilhosa Acredita Acredita Se entrega nas mãos do Senhor E diga eu acredito Eu tomo posse Eu creio sim Eu creio Senhor Que tu estás realizando milagre Aliás o fato da gente estar aqui É um milagre maravilhoso Quantas batalhas Nós temos vencido Em nome de Jesus Eu acredito Eu acredito Na graça Na graça de Deus Eu acredito No milagre Eu tenho fé Em meu coração Eu já recebi Eu já recebi Eu tomo posse Eu tomo posse Na tua graça Eu tenho fé Amém 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 Bom dia Quirino Bom dia Bom dia Padre Abelio Bom dia meu amigo Minha amiga Que hoje Por causa desse feriado Lindão Está aí em casa Vai poder dormir Até mais tarde Oh beleza Que delícia Hoje é dia de dormir Até mais tarde Que maravilha Hoje dá pra assistir a gente Dá pra ficar assistindo Essa novela Que está passando É Muito legal Acompanhar o café Divertida De verdade Hermanas Muito legal Divertidíssima Legal Olha que bom Que você está aqui Na programação Da Ultrafarma Que bom Que você está com a gente Abrindo o coração E recebendo Muitas bênçãos De Deus E Eu quero Louvar e agradecer A Deus pela sua vida E também Pedir essa bem especial De repente Você está aí Cansado Tris Desanimado Aconteceram coisas Na sua vida Que você não gostaria Que tivessem acontecido Mas Deus é maravilhoso E olha por você E ele nunca Lhe abandona Amém E vamos mandar um recado Pra você Que deixe o seu alô Também no Whatsapp Na nossa fanpage Em sintonia No nosso site Toque de Graça Querido Quanta gente querida Quanta gente querida E aí eu gosto Tanto quando a criançada Manda um recadinho Padre Avelha É bom demais É bonito né Ver aquela criançada Tem muita audiência Pessoal do Brasil inteiro Que os filhos assistem junto Manda o seu recadinho Pede Papai me presta o celular Eu quero mandar um recado Para o Padre Avelha A gente coloca aqui no ar Tem recados aqui Escritos Padre Avelha Tem aqui o meu nome Olha lá Quem é esse Bom dia padre Bom dia Eu peço oração Bom dia Pela minha família Deus abençoe Tem algumas duas pessoas Da minha família Que são viciadas em drogas Oh meu Deus Deus abençoe Peço oração também Por mim Deus abençoe Deus vai me fortalecer Com o Espírito Santo Com certeza Eu vivo muito perturbada Com falta de paciência Em certas coisas Que Deus te dê paciência E eu peço oração também Por duas causas na justiça Amém Que já está fazendo dois anos e meio E eu não obtive resposta Mas vai obter Que Deus me interceda por mim Junto ao nosso Senhor Jesus Cristo Amém Eu sou a Lourdes De Araguaí No Tocantins Bairro J.A.C. Lourdes Lourdes De Araguaí No Tocantins Foi isso que eu entendi Estamos rezando então Que Deus te dê força Lourdes Para continuar lutando Acreditando Confiando Como ela diz Eu perco a paciência Às vezes Duas pessoas É difícil Diciadas em casa Às vezes Quando está todo mundo bem Já é difícil a gente ter paciência É difícil É um problema difícil Mas pede força para Deus Só Deus mesmo Só Deus Se agarra com Jesus Deus me ajuda Me orienta Me dá força Me dá coragem E eu tenho que acreditar também Nessa vitória Não é fácil não Mas a gente tem que saber Que Deus está com a gente Você é uma cidade tão pequena Um lugar tão Mas esse problema É uma coisa absurda É um absurdo Um absurdo Manda um recado escrito aí Padre Meu nome é Liliane Liliane tem 27 anos E gostaria que orassem por mim Para que eu consiga um emprego E seja feliz na vida Pois ela tem andado muito triste Padre velho Liliane Não disse de onde é Deus abençoe Então Liliane Bom dia padre Meu nome é Alessandra Eu sou de Americana Campina São Paulo Eu gostaria de orar Pedindo a benção Para o senhor Pela maternidade Por mim E pelo meu esposo Um abraço Para todos vocês Amém Um abraço Um abraço minha irmã Que Deus abençoe De Americana Obrigado pela audiência Deixa eu mandar um recado Escrito aqui também Eu acredito no milagre Eu acredito Eu tomo posse Eu tenho fé Eu acolho na minha vida Essa graça de Deus Amém Amém Só mais um recadinho Tem uma audiência aqui Um amigão nosso O Elcio Vieira O Elcio Vieira Henrique Mandou um recado Mandou um abraço Para o senhor também Pede orações Para ele Para a família dele Elcio Um abraço Abraço Elcio Que Deus abençoe Deus ilumine E vamos meditar A palavra de Deus Hoje no Evangelho de Jesus Segundo Mateus Capítulo 21 Versículos de 14 a 17 Os cegos e os coxos Vieram a ele no templo E ele os curou Com grande indignação Dos príncipes Dos sacerdotes E dos escribas Que assistiam A seus milagres E ouviam os meninos Gritar no templo Osana ao filho de Davi Disseram-lhe eles Ouves o que dizem eles Perfeitamente Respondeu-lhes Jesus Nunca lestes estas palavras Da boca dos meninos E das crianças de peito Tirastes o vosso louvor Depois os deixou E saiu da cidade Para hospedar-se em Betânia Aqui palavra bonita Do Evangelho de Jesus Segundo Mateus Conta que os cegos Os aleijados Eles iam ao templo E eram curados Por Jesus Eram curados Os cegos voltavam A enxergar Ou começavam a enxergar Até cegos de nascença Jesus curou E aqueles Que não tinham movimento Começavam a pular E a andar E a fazer gestos E eram curados De fato curados Muitos doentes Eram curados Pessoas com tantos problemas Tinham a sua saúde Restituída E os príncipes Os sacerdotes Aqui diz Que eles ficaram indignados Também os escribas Ficaram bravos Aqueles que Transcreviam a palavra de Deus Aqueles que conheciam A palavra de Deus Eles ficaram bravos Os príncipes Os sacerdotes E não gostavam Que Jesus realizava Esses milagres E ouvia Eles ouviam Os meninos As crianças Louvando a Deus Olha que coisa linda Coisa linda Coisa linda É da boca dos pequenininhos Que saem o louvor perfeito Da boca dos pequeninos Justamente E Jesus vai dizer assim É Né Tá escrito Tá escrito Vocês não conhecem a escritura Vocês não são os bambambã Aí Os pequenos Têm que louvar a Deus E eles estão louvando a Deus E é na missa de Ramos Osana Filho de Davi Osana Filho de Davi Pessoal Jesus chegando A gente tendo essa honra De proclamar isso E vai voltar E vai voltar Mas ele tá aqui Ele tá aqui Vai dormir pensando Nessas palavras Osana Filho de Davi Amém E hoje Não seja como os escribas Não seja como Esses sacerdotes Que Ficavam indignados Com as maravilhas Que Jesus tava fazendo Não Nós temos que fazer Como as crianças Louvar a Deus Bendizer o Senhor Perceber as maravilhas De Deus Então Você meu irmão É convidado a louvar A bendizer O nome santo E poderoso do Senhor Louvar Louvar Com as crianças Louvar Como as crianças Louvar Louvar Voltar a ser criança Pra louvar a Deus Pra bendizer o Senhor E agradecer Olha que maravilhas Que o Senhor tá fazendo Olha que lindo Quantas coisas lindas Deus está fazendo No nosso meio Como Jesus é lindo Como eu creio nele Como eu quero acolher A sua palavra Como eu quero viver A sua palavra Amém 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 Copo com água Vai preparando aí A seguir Tem a benção da água O toque de bênçãos Mas antes A outra farma Tem um recado importante Pra você Você que precisa Cuidar da sua saúde Nosso corpo Nosso corpo é uma verdadeira máquina E o combustível São os nutrientes Por isso é tão importante Alimentar-se bem Mas como nem sempre Isso é possível Eu apresento a linha De vitaminas e minerais Sidney Oliveira São mais de 100 produtos Que ajudam a suprir A falta de nutrientes Fortalecendo a saúde E melhorando a imunidade E todos com preço único Porque nossa saúde é única Vale a pena conhecer A linha Sidney Oliveira O combustível diário De que nosso corpo precisa Maravilha Essa é a nossa campanha Pra gente tomar consciência Do como é importante Você fazer a suplementação Né, Quirino? Como é importante Porque alimentação Do dia a dia Não supra as necessidades Mesmo do nosso organismo Então a gente precisa Da suplementação E com a linha Sidney Oliveira Apenas R$ 9,99 Cada suplemento R$ 9,99 Agora a gente pode cuidar Da saúde Amém Linha Sidney Oliveira Faz bem para a sua saúde Faz bem para o seu bolso E com garantia de qualidade Isso é importante Comprovado Amém Amém Deus abençoe esta água Fonte de vida E princípio de purificação E todos que beberem dela Sejam lavados Curados Restaurados Deus de amor Deus de poder Nós te pedimos agora Através desta água Lava Cura Purifica Restaura Afasta todo o mal Desta casa Este local de trabalho Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Bebe da água Com fé Com a certeza De que Deus está lavando Purificando E restaurando você Amém Amém Vamos chegando ao final De mais um programa Em sintonia com a fé Lembrando que sábado Tem o cerco de Jericó O cerco de Jericó Dos anjos E arcanjos Então É amanhã Amanhã Continua o cerco de Jericó Na Celso Garcia 640 Lá no Brás Celso Garcia 640 Um grande abraço Livro Aprenda a Voar Também aí Nas boas livrarias Fiquem com Deus A gente volta amanhã Tchau Tchau Até amanhã Tchau